Obrigado. Lula, Lula Lula, Lula Lula Toda nossa militância tem o ideal Lula livre com o povo antes do Natal Toda nossa militância tem o ideal Lula e brindão o povo antes do Natal Lula lá, lula lá, lula lula lá Lula lá, lula lá, lula de Pichá Lula lá, lula lá, lula lula lá Lula lá, lula lá, lula de Pichá